A Polícia Civil prendeu três pessoas em Governador Valadares durante uma operação contra fraudes em benefícios do auxílio emergencial. É impressionante, né? É impressionante. Os suspeitos usavam documentos falsos para sacar os valores que não pertenciam a eles. A reportagem está aqui, pode balançar. A investigação da Polícia Civil prendeu dois homens e uma mulher. Os policiais da Delegacia de Defraudações e Falsificação registraram a operação no momento em que estavam no encalço dos suspeitos que foram abordados no bairro Veracruz, em Governador Valadares. Há uns meses atrás a gente conseguiu prender alguns integrantes dessa quadrilha e agora novamente nós conseguimos identificar pelas características dadas pelo gerente da lotérica ali já caminhando perto da lotérica e aí conseguimos fazer uma campana e verificar se de fato aquelas pessoas estavam indo em outras lotéricas e conseguimos identificá-los e abordá-los na tarde de ontem em um bairro da cidade com toda a documentação falsa e com todo o dinheiro já que eles fizeram o saque. Interessante notar que agora eles não estão mais usando identidade, estão usando CNH de modo virtual, a CNH falsificada, mas eles apresentam por meio do telefone e conseguem sacar o benefício do auxílio emergencial sem apresentar o cartão. Segundo as investigações, o trio estava há dois dias em Governador Valadares e já havia sacado das contas de auxílio emergencial R$ 3.622. Segundo informações, eles usavam a carteira de identidade falsa e até uma CNH digital falsificada. A polícia suspeita que o grupo é uma ramificação criminosa que atua em outros estados. Essa organização criminosa possivelmente está alocada em outro estado e está cooptando pessoas aqui de Governador Valadares. Eles mandam o celular já com toda a documentação falsa, com todas as informações num celular, eles mandam pelo correio e aí eles já têm ali aquele celular com todo o aparato para poder aplicar esse golpe. Um mistério a ser solucionado pela investigação é como os estelionatários descobriam as contas das vítimas beneficitárias do auxílio emergencial do Governo Federal. Esse auxílio, como ele é um auxílio emergencial, é um auxílio dado ao Governo Federal, eles foram, a gente conseguiu prendê-los, mas foram encaminhados para a Polícia Federal para que eles fossem feito todo o procedimento flagrante, todo o procedimento inquisitorial. O trio com idade entre 20 e 22 anos foi levado para a Delegacia da Polícia Federal em Governador Valadares e vai ser indiciado por diversos crimes. A Polícia Civil está à frente às investigações, a repressão vai existir porque é um crime grave, tem uma participação na organização criminosa, é um crime alto, tem lavagem de dinheiro, então ele vai ser enquadrado não só no ato em si, na falsificação, no uso de documento falso, no estelionato, mas sim em toda essa artimanha criminosa, que ele faz parte de uma organização criminosa. A polícia vai tentando conter na medida em que o aparato que o Estado oferece, o número de agentes, o número de investigadores, o número de delegados, a condição operacional, à medida que o Estado vai ofertando, tudo isso vai melhorando, a polícia vai fazendo o trabalho dela, vai trabalhando de forma cotidiana e dia e outurnamente, manhã, tarde, noite, mas não tem como frear, que vai brotando, que nem brota de árvore, é impressionante. É, e alguns vêm de longe para cometer crime aqui na nossa região, né? Ah, pelo amor de Deus, gente. Vamos largar essas besteiras de lado aí.